Num momento de união e guerra Juntinhos com a minha comunidade Com a força do meu pavilhão Teste e branco Mostra sua força com o banco Sou eu, espírito que vive nos camores O som que reúne o canje Vibra a cada toque do organ Me chama, a música lhe dá jeito Você pode me ouvir na trovoada Na mão no cor e na ferida do professor Eu sou pretesa da verdade emancipada O porta-voz de quem tem a voz silenciada Se tem xíri, desperto Embalo, samba, murroquê da madrugada Estou presente em cada time do universo Falo qualquer dialeto através da batucada Se tem xíri, desperto Embalo, samba, murroquê da madrugada Estou presente em cada time do universo Falo qualquer dialeto através da batucada Batida e vestida que emana Saber ancestral Conhecimento da vida espiritual Amor Nas divindades africanas Nos terreiros e nas matas Pra fazer o ritual Eu sou o grito, compromisso manifesto Quando o povo ganha a rua em forma de protesto Quem me acompanha nas palmas e faz tremer o chão É o que o povo niterói que é religião Laroyê, mojo pamaraco E o batuque é de prato Renato e o cor do recubando Firmaba do queixê Acompanha e já pra roubar a luaê Com a força da palha e o poder do xaxará Não há mal que resista ao axé do oixá Igual Dora Cubano, Viva Batuqueixeira Tocopã e encheva o Baluaí Com a força da para e o poder do chá Não há mal que exista, o axé do oixá Sou eu, espírito e vive nos tambores O sol que remunha o canxere Vim pra cada toque do organ, me chamo a iã A musicalidade entrou no mundo Você pode vir ouvir a trocoada A mão no cor e na ferida do opressor Eu sou previsada, a verdade emancipada O porta-voz de quem tem a voz silenciada Se tem xerê, desperto Em balo samba, no romper da madrugada Estou presente em cada tíbre do universo Falo qualquer dialeto através da madrugada Se tem xerê, desperto Em balo samba, no romper da madrugada Estou presente em cada tíbre do universo Falo qualquer dialeto através da madrugada Batida invertida que emana Saber ancestral Conhecimento da vida espiritual Amor As divindades africanas Nos terreiros e nas matas Pra fazer o ritual O que que eu sou? Eu sou o rindo Compromisso manifesto Quando o povo ganha a rua Em forma de protesto Quem me acompanha nas palmas E faz tremer o chão É o quilombo, Niterói, que é religião Laroiê, corojo, camarado É o quilombo, Niterói, que é de fraco É na sua E incorpora o quanto Firma Batu QG Tocou a panija pra Ubaluaê Com a força da palha E o poder do chachará Não há mal que resista A um axé do orixá E incorpora o quanto Firma Batu QG Tocou a panija pra Ubaluaê Com a força da palha E o poder do chachará Não há mal que resista A um axé do orixá Com a força da palha E o poder do chachará Não há mal que resista A um axé do orixá Sou eu Espírito que vive no chachará Mostra a sua força, Cubango Estamos juntinhos com Niterói